As replicações são muito justas. Qualquer categoria que estivesse na situação que está na categoria dos médicos estaria com a mesma impulsão. Estão tentando, de certa forma, responsabilizar todos os graves problemas do SUS que nós temos, responsabilizar os médicos. Nós temos um problema muito mais grave. Do que depender de mim, sem dúvida, deverá cair um verso para isso. No mínimo, pelo menos uma matéria, que é a questão de dar ao médico o diagnóstico. E a outra, a questão de, nos casos das assistências à saúde, tudo que se disser, assistência à saúde, unidade de assistência à saúde, a chefia seja de um médico. Tudo que se referir a isso. E o diagnóstico. No mínimo, esses dois têm que ser derrubados. Quanto à medida provisória do programa Mais Médicos, da mesma forma, se não houver entendimento a respeito dessa matéria, faremos um esforço para que ela não prospere. E eu já apresentei uma emenda para exigir o revalida para todos os médicos que venham do exterior exercer a atividade da medicina em nosso país.